Doze Intes Brasil trazendo mais uma raridade aqui para vocês. Esse é o Factor M, música pop, prensagem mexicana. Esse disco é raríssimo e é o primeiro disco produzido em suco duplo, ok? Vamos mostrar um pouquinho do disco aqui para vocês. Esse é um clássico. Capa maneiríssima. Distribuído por Poligrã Discos, só que ele é uma prensagem mexicana, galera. Esse é difícil, hein? A CIDADE NO BRASIL